A gente abre esta edição com uma constatação muito triste e que envergonha todos os brasileiros. A violência policial, a tortura e os maus tratos são práticas frequentes em um dos presídios mais violentos do país. Essa afirmação foi feita nesta terça-feira por quatro entidades de direitos humanos que divulgaram um relatório para cobrar respostas das autoridades. Veja na reportagem de Vanessa Nakazato. Complexo Penitenciário de Pedrinhas, no Maranhão. Mais de 3 mil presos dividem as 1.940 vagas do presídio administrado pelo governo maranhense. Superlotação de 55%. Os relatos de maus tratos, tortura, prisões ilegais, falta de higiene e precárias condições de saúde dos presos são comuns. A condição aqui está péssima. Não tem pneumonia aqui. Entre janeiro de 2013 e janeiro de 2014, 63 presos foram mortos em Pedrinhas, muitos decapitados pelos próprios companheiros em uma série de rebeliões e disputas entre facções. Por causa desta condição degradante, o presídio ficou conhecido no Brasil e no mundo como um símbolo de violação de direitos humanos. Em março de 2014, entidades de defesa dos direitos humanos denunciaram a crise de Pedrinhas à Organização das Nações Unidas. Um relator da ONU veio ao Brasil inspecionar o presídio e confirmou as irregularidades. O governo brasileiro já recebeu uma série de recomendações da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas dois anos depois, a violência e os abusos ainda são frequentes nas unidades prisionais de Pedrinhas. Vimos celas com mais de 20 pessoas, onde só há capacidade para 8 pessoas que não têm onde dormir, que passam o dia 24 horas presas nessas celas, com ratos baratas, sem acesso a qualquer saneamento básico mínimo. As entidades também denunciam que a violência policial é uma prática diária. É uma ação extremamente violenta, tanto dos agentes penitenciários, quanto das forças policiais que vão fazer vistorias, enfim, que é a utilização de armas letais e não letais, acho que a utilização sistemática da chamada arma de borracha, né, com tiro de borracha, que a gente vê por todo o presídio, diversas marcas, as cápsulas pelo chão, a utilização do spray de pimenta como uma forma de controle, de tortura sistemática. Todas essas denúncias de violação de direitos humanos estão registradas no relatório divulgado hoje pela Conectas, Justiça Global, OAB e Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. De acordo com as quatro organizações, até agora, a única resposta que o governo do Maranhão e o governo brasileiro deram foi a transferência de alguns presos para presídios federais e a construção de novas unidades no interior do estado para tentar aliviar a superlotação de pedrinhas. Nós, no relatório, temos cinco recomendações. A primeira é que se faça uma reforma imediata nas instalações do complexo de pedrinhas. A segunda é que se apure as fugas, as rebeliões, a corrupção e as mortes no complexo de pedrinhas. A terceira é garantir que pelo menos tenha, que exista pelo menos um agente público de segurança pública para cada cinco presos e que eles sejam concursados e não terceirizados. A quarta é que se garanta a aplicação das normas com relação ao uso de armas e de força pelos agentes penitenciários. E a quinta é fortalecer a defensoria pública e o mecanismo de combate e prevenção à tortura. A quinta é que se apure as 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 que se